As negociações entre os Ministérios da Educação e do Planejamento com os professores de universidades federais em greve continuam. Nesta tarde, o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, afirmou que não há motivos para a paralisação das aulas. A repórter Ana Gabriela Salles tem mais informações. Boa noite, Ana Gabriela. Boa noite, Débora. Segundo o ministro da Educação, o processo de negociação com os professores das universidades federais, que começou, esse processo que começou em agosto do ano passado, ainda está aberto e dentro do prazo. Por isso, Aloysio Mercadante não vê razão para a greve nesse momento. Segundo ele, o acordo assinado pelas entidades docentes já contemplou alguns pedidos. Por exemplo, reajuste salarial linear de 4%, aumento que começa já a ser pago agora em junho, retroativo a março, e também a incorporação de gratificações. Já o plano de carreira está sendo negociado só para 2013 e o prazo para essa negociação especificamente só termina em agosto. Segundo o Sindicato Nacional das Instituições de Ensino Superior, até agora 43 universidades federais aderiram à greve. Os professores reivindicam uma carreira com 13 níveis, com uma variação salarial de 5% entre cada nível. Bom, diante desse cenário de negociação em andamento, o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, espera convencer as universidades federais a retomarem as aulas para evitar maiores prejuízos aos alunos. Vamos ouvir. Nenhuma razão para uma greve em maio, para uma carreira para o ano que vem, quando não estamos votando orçamento nem encaminhando o projeto orçamentário e temos tempo para negociação. Por isso, o apelo que nós estamos fazendo é que haja uma reconsideração dessa decisão, por termos cumprido o acordo, pela negociação estar em aberto e porque essa greve traz prejuízo aos estudantes. Nós estamos falando de um milhão de estudantes que precisam estudar e o Brasil precisa que eles estudem. Obrigado. Obrigado.